O fracão pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A domingo enfrenta o Coritiba às quatro horas da tarde no Couto Pereira sensacional clássico atletiba e o Wesley Carvalho não terá quatro titulares pra essa partida mas por outro lado poderá contar com a volta do Bento não é isso Monique Vilela? E começa a semana de preparação do Atlético pro clássico atletiba esse jogo é no domingo quatro da tarde no Couto Pereira e é clássico né Osmar Antônio é aquela semana diferente sim pro técnico interino Wesley Carvalho que vai preparar o time pro compromisso fora de casa bom lembrando né que o Atlético vai ter alguns retornos alguns desfalques e por aí vai né Vitor Roque e Madson infelizmente lesionados Pablo e Vitor Bueno ambos suspensos e um Atlético com a volta de Hugo Moura ao menos como alternativa pro banco de reservas ou quem sabe até pra titularidade e o goleiro Bento que ao longo da semana vai continuar trabalhando e a tendência que fica à disposição pro jogo de domingo mas se vai jogar ou não aí é outra história né Osmar pode ser que fica à disposição e fique no banco até né porque tá voltando sem ritmo de jogo e pra goleiro ritmo de jogo é uma das principais situações dentro do futebol e o Leolin que tá mandando bem nessa meta atleticana bom semana cheia de treinamentos pro Wesley definir o time que ele vai colocar em campo em especial esse meio campo do Atlético e o substituto de Vitor Roque porque seria Pablo que tá suspenso será que William Bigode quem sabe Romulo que tem 1,93 de altura tudo isso vai ser definido pelo treinador ao longo da semana hoje pela manhã tem aquela tradicional reunião Osmar de segurança né que envolve a parte de segurança do clássico atletiva lembrando que como no primeiro turno as duas equipes os dois clubes fizeram um acordo a torcida visitante nas duas partidas no jogo de ida teve torcida do Curitiba na arena e na partida de volta no Couto Pereira haverá torcida atleticana ao todo 1.600 ingressos serão destinados a torcida atleticana o formato de venda quem vai ter prioridade na compra tudo isso vai ser definido pelo Atlético e lembrando né que 1.600 no valor de 200 reais e 100 reais a meia entrada porque foi o valor aplicado no jogo de ida do primeiro turno na arena então pela igualdade equipariedade esse preço e também essa quantidade de ingressos será destinada a torcida atleticana e esperamos que seja um grande clássico e que tudo dê certo Osmar nessa partida visando né aí três pontos dentro do campeonato brasileiro ao longo da semana a gente vai acompanhando todos os detalhes desse atletiva que promete mais um na temporada de dois mil e vinte e três e as duas equipes querem os três pontos é isso aí concordo com você Mônica Milena que tudo seja resolvido apenas dentro do campo que vença o melhor e paz nas arquibancadas e nas ruas de Curitiba